Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder pra vocês a tag meu cabelo e nada melhor do que vim com meu cabelo natural aqui, que é cacheado. Muitas de vocês sabem, mas algumas também sabem que não sabia que meu cabelo é cacheado, né? Então nada melhor do que eu vim gravar essa tag com meu cabelo natural pra vocês. O meu cabelo é assim, olha, tudo cacheado, mas eu não gosto do meu cabelo cacheado, por isso que eu sempre vivo com meu cabelo liso em vídeos. Então vamos lá pra primeira pergunta. São 11 perguntinhas e agora vamos pra primeira pergunta. Qual o tipo do seu cabelo? Oleoso, misto, seco ou natural? O meu cabelo é oleoso. Pergunta número 2. Defina seu cabelo. Crespo, ondulado, fino, grosso, armado, volumoso ou pesado? O meu cabelo é crespo, pelo fato de ser enrolado. Ele também é um cabelo fino, que quebra muito rápido e também ele é um cabelo armado. Não é nem volumoso, ele é armado. Assim como tá meio úmido o meu cabelo, ele ainda tá baixinho, mas quando ele seca, ele fica um pouquinho armado. Pergunta número 3. Qual a cor natural dos seus cabelos? O meu cabelo é castanho claro. Número 4. O que você mais gosta dos seus cabelos? Eu gosto do meu cabelo da cor. A única coisa que eu gosto dele é a cor natural mesmo, que é castanho claro. Pergunta número 5. Você tem algum tipo de química nos seus cabelos? Não, nenhuma. A única coisa que eu faço no meu cabelo mesmo é chapinha e escova. Pergunta número 6. Se como mágica eu pudesse fazer alguma modificação em seus cabelos, qual faria? Eu alisaria, ele deixava meu cabelo bem lisinho mesmo, porque eu amo cabelo lindo. Pergunta número 7. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir ou alisar? Bom pessoal, eu estou planejando sim, eu estou querendo fazer um alisamento no meu cabelo, mas um alisamento certo agora. Porque eu já fiz já um alisamento uma vez, mas eu fiz alisamento, a progressiva, e fiz também luz no mesmo dia. Meu cabelo ficou aqui bem curtinho, e agora que cresceu, eu queria analisar ele mesmo, fazer uma progressiva novamente. Pergunta número 8. Você acha que existe cabelo natural lindo? Acho sim pessoal, eu acho que muita, eu já vi muitas meninas com cabelo cacheado, lindo, lindo, lindo. Mas as meninas também tem o cabelo lindo e não tem química nenhuma no cabelo, então eu acho sim que tem cabelo natural lindo. Pergunta número 9. Você gosta de cuidar dele sozinho ou prefere profissionais? Depende. Se for uma hidratação assim, sabe? Em casa mesmo, eu prefiro eu mesma. Agora se for um penteado assim, pra uma festa, alguma coisa assim, eu prefiro mais um salão com pessoas que entendem mais. Porque a gente também sabe que fica até melhor, né? Então, se eu for pra escolher uma das duas, eu prefiro cuidar do meu cabelo sozinho. Pergunta número 10. Já teve alguma decepção? Já saiu de algo que fez em seu cabelo? Bom pessoal, já se arrependi sim, que nem eu já falei pra vocês já. Eu já fiz uma progressiva e uma luz já no mesmo dia, meu cabelo ficou muito curtinho mesmo. Ele quebrou tudo, ele ficou todo quebradiço. Então, foi uma coisa que eu me arrependi bastante. Meu cabelo era grande também. E a cabelaria também tirou quatro dedos do meu cabelo. Já era porque meu cabelo tá bem nas costas mesmo. E demorou muito pra crescer, então isso é um arrependimento bem grande pra mim. Eu me arrependi bastante. E pergunta número 11, a última pergunta. Já descobriu algum truque, técnica, produto que deixa seu cabelo melhor? Bom pessoal, técnica sim, truque. Eu uso várias coisinhas, sabe? A primeira coisa que eu faço também, uma coisa que me ajuda bastante pro meu cabelo não ficar armado depois que eu vou fazer chapinha, eu lavo ele, deixo ele secar natural, não faço escova nada e depois venho com a chapinha e passo. Eu acho que meu cabelo fica bem mais baixinho do que eu lavar, contar molhado, fazer escova no meu cabelo e depois vim com a chapinha. Eu acho que ele fica bem armado. Então a técnica que eu uso é essa. Sempre quando eu lavo, deixo meu cabelo secar totalmente pra depois fazer a chapinha. Então pessoal, é essa a tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado e contem aí nos comentários se vocês preferem meu cabelo liso ou cacheado, que eu vou adorar saber. E é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, não esqueça de avaliar o vídeo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, esse é o canal Garota Vaidosa, apresentado por Renata Silva. Aqui você encontra resenhas sobre os produtos Avon, tutoriais de todos os pedidos e muitas dicas pra você ficar bem antenada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Assim você receberá notificações toda vez que tivermos novidades.